Apesar de inúmeros acidentes acontecendo em Pontes de Lacerda, alguns deles sendo fatais e outros que acabam deixando marcas para o resto da vida, as pessoas mesmo tendo conhecimento do perigo de estar conduzindo o veículo no trânsito tão perigoso e mal sinalizado, eles ainda desrespeitam cada sinal que restam. Em dentro de 72 horas, foram registrados três acidentes, sendo um deles fatal, que aconteceu no domingo na BR-174 com a vítima Eduardo Oliveira, outro deixando a vítima Franklin gravemente ferido na Avenida Minas Gerais. No início da tarde desta terça-feira, aconteceu mais um, envolvendo duas motobis que estavam sendo conduzidas por um homem e uma mulher. Mais um acidente de trânsito registrado em Pontes de Lacerda, dessa vez foi aqui na BR, próxima Madeireira LM, envolvendo duas motobis. A Valéria, moça que estava pilotando aquela moto vermelha, estava subindo e o outro piloto da moto também acabou atravessando na frente dela e eles acabaram coledindo. Aqui no asfalto vocês podem ver as marcas que ficaram, que ela caiu daqui e foi parar até ali, aproximadamente uns 10 metros. O corpo de bombeiros foi acionado e logo chegou ao local e prestou os primeiros socorros do acidente e encaminhou as vítimas para a Santa Casa de Pontes de Lacerda. As duas vítimas se encontram com bastante escoriações, aparentemente só escoriações, não tem nenhum tipo de fratura, mas imprudência. O irmão de uma vítima que estava no local falou com a nossa equipe e disse que a irmã dele estava com a fratura mais grave, então não é certeza, não responde isso, não é o certo. Escoriações ela tem bastante, sobre fratura a gente não pode, não podemos dizer nada para você agora, só depois que passar por raio-x que os médicos vão poder dizer se há fratura ou não. Então no momento então só houve escoriações? Só escoriações e danos materiais.